Salve, salve investidores! Esse é o canal Investindo com Pouco e hoje vamos fazer um vídeo aqui diferenciado, pessoal. Vou ensinar aqui na prática aos investidores iniciantes e quem pretende começar a sua trajetória de investimentos a comprar a sua primeira ação ou o seu primeiro fundo imobiliário. Chega de teorias, vamos fazer aqui na prática juntos todo o procedimento. E aí o primeiro passo seria a gente abrir a conta em uma corretora, né? Então essa aqui é a Rico, é a minha corretora, a corretora que eu tenho conta, mas a gente tem aqui a Clear, por exemplo, que é uma boa corretora, tá? A gente também tem a Toro, entre outras corretoras por aí, tá? A gente precisa escolher uma que mais faz sentido pra gente e fazer um cadastro, tá? Abrir uma conta. Geralmente você faz um cadastro com os dados básicos, né? Seu nome, e-mail, confirmação de senha, CPF, os dados básicos que você daria para abrir uma conta num banco tradicional, como Bradesco, Itaú e etc, né? Depois que você abrir uma conta na sua corretora, você vai receber aí uma agência, uma conta, um número do banco, muito parecido com a conta que a gente abre num banco tradicional aí, né? O Bradesco, Itaú, o Santander. A gente não recebe uma conta, uma agência, um número do banco? Então, a corretora é a mesma coisa, a gente vai receber essas informações, ok? E, logicamente, sua senha para acesso, né? Então, eu vou entrar aqui, pessoal, na minha corretora, que é a Rico, tá? E aí, pede aqui pra eu digitar o número da minha conta. Eu vou dar um corte aqui no vídeo, vou colocar o número da minha conta, depois minha senha de acesso, e a gente já vai voltar lá dentro da minha corretora, ok? Vamos lá! Bom, pessoal, já estamos aqui dentro da minha corretora, Rico, né? Aqui tem algumas informações, né? Geralmente vem a porcentagem aqui que eu tenho investido em ações, fundos imobiliários, tesouro direto, entre outras, né? O meu patrimônio total. Mas o que interessa pra gente, pessoal, é o seguinte, a gente vai receber um número de agência, um número de conta e um número de banco. Então, a gente precisa entrar no nosso banco tradicional, né? O Bradesco, Itaú, Santander, e fazer uma transferência de dinheiro pra nossa corretora, né? Porque como a gente vai poder comprar as ações sem dinheiro, né? Então, a gente tem que transferir dinheiro para dentro da nossa corretora, né? Só depois disso a gente vai poder comprar as ações. E essas transferências, elas são feitas via TED, né? Então, repetindo, a gente vai ter que entrar no nosso banco tradicional, Bradesco, Itaú, Santander, e fazer uma transferência de dinheiro pra cá, pra nossa corretora, tá? Bom, acabei de fazer uma transferência aqui, pessoal, um TED, né, do meu banco, que é o Banco Bradesco, pra cá, pra dentro da minha corretora rico, de R$400, tá? Fiz aqui, ó, R$400 via TED, tá bom? Já cai na hora, pessoal, já cai na hora, tá bom? Então, beleza, estamos aptos aqui a comprar as ações, porque a gente já tem uma conta na corretora, já transferimos dinheiro via TED do nosso banco normal para dentro da nossa corretora, Então, agora a gente está apto a comprar ações e fundos imobiliários, tá bom? Então, pessoal, geralmente, dentro das nossas corretoras, né, ficam em lugares diferentes dependendo da sua corretora, mas, basicamente, a lógica é a mesma, tá bom? Então, vamos lá, a gente tem duas possibilidades, a gente pode entrar aqui pelo Home Broker, dá uma olhadinha aí na sua corretora pra ver se você acha o Home Broker, e a gente pode entrar aqui, ó, por essa abinha aqui, ó, Investimentos. Aí você tem aqui ações, fundos imobiliários, tesouro direto, né? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um pouquinho aqui de ações ou fundos imobiliários por esse modo aqui, tá? E depois a gente volta lá e vai lá no Home Broker e compra mais um pouquinho pelo Home Broker, pra gente ver como compra pelas duas formas, tá bom? Então, vamos lá, vamos comprar aqui ações na parte aqui de investimento, tá? Lembrando que quando eu clico aqui em ações, na parte de investimento, aparecem todas as minhas ações aqui, tá vendo? Aparecem todas as minhas ações que eu tenho comprado aqui. Partindo do princípio, pessoal, que você já sabe, tá? Qual é a ação que você vai comprar, já pesquisou antes, já sabe exatamente qual é a ação que você vai comprar, porque isso aqui não é uma indicação de compra de ações em fundos imobiliários, apenas eu tô mostrando na prática como funciona, como você pode comprar a sua ação, comprar seu fundo imobiliário, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui estão os códigos, né? Os tickets das minhas ações que eu tenho. Você pode ver aqui que eu tenho o Banco do Brasil, Santander, TRPL, CEMIG, BB Seguridade, eu tenho todas essas ações aqui, né? Aqui a gente pode ver também, rapidamente, que as ações, elas têm volatilidade, né, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, a variação do dia, né? A BBAS3, que custa R$34,02 no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá sofrendo aqui uma volatilidade pra baixo, né? Tá sofrendo aí uma desvalorização de 0,23%, tá? E aqui é meu preço médio, né? O que que seria o preço médio, né? O meu tá R$31,19. Preço médio, pessoal, é nada mais é do que todo o dinheiro que eu investi dividido pelo número de ações que eu tenho, né? Então, dá meu preço médio. Pode ser aqui que em algum momento eu tenha comprado por R$33,00 a ação, outro momento eu comprei por R$29,00. Mas quando eu juntei todo o montante que eu investi no Banco do Brasil e dividi, né, pelo número de ações que eu tenho, aí dá meu preço médio. Então, você pode ver aqui que o preço atual tá R$34,02, tá sofrendo uma variação aqui pra baixo hoje, né? Mas mesmo assim, baseado em cima do meu preço médio de R$31,19, eu ainda tô tendo uma rentabilidade aí, né? Na cotação, tá, pessoal? Na cotação. De 9%, tá? Eu tenho 21 ações do Banco do Brasil, tá? Um total aqui de R$714,00 baseado no preço dela atual. Bom, isso aí só foi um exemplo rápido, mas a minha intenção não é essa. A minha intenção é realmente ensinar vocês como comprar, né? Efetivar a compra de uma ação. Então, eu vou empurrar aqui um pouquinho pra baixo o cursor e lá embaixo, pessoal, aí cada corretora tem a sua, tá? Mas geralmente são próximos, tá? Onde você vê as suas ações, você tem o painel de compra, tá bom, pessoal? Eu vou empurrar aqui um pouquinho pra baixo e aqui vem o painel de compra. Você tá vendo aqui que tem o painel de venda e o painel de compra. Muito cuidado, pessoal, porque às vezes você pode se embolar aqui e querer vender e comprar ou vice-versa. Se você querer comprar e vender as suas ações. Então, a gente tem que prestar bastante atenção aqui, ó. Eu vou clicar em comprar, tá? Porque eu quero comprar uma ação. Então, você digita aqui o nome da empresa, pessoal. Por exemplo, eu vou digitar aqui, ó, Cielo, né? Aquelas maquininhas Cielo. Ah lá, ó. Já aparece pra mim os tickets da ação da Cielo. Tá vendo, pessoal? Você pode ver aqui que tem o ticket Ciel, né? Ciel 3 e Ciel 3F. Sabe qual é a diferença desses dois? É porque se você comprar Ciel 3 aqui normal, você só vai poder comprar de 100 em 100 ações, né? Lotes de 100. E se você comprar com Fzinho aqui no final, você vai poder comprar no fracionado. Aí você pode comprar 1, 2, 3, 10 ações. Tá bom? Eu vou comprar aqui no fracionado, tá, pessoal? Ciel no fracionado. Ciel F no fracionado. Então, ele me mostra aqui a última cotação, né? Ó, R$2,58. Tá até caro a ação da Cielo hoje. Eu vou comprar duas ações aqui pra mostrar pra vocês que é possível comprar duas, três, dez ações no fracionado. Então, pessoal, aqui ó, a ação da Cielo tá R$2,58 no momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu vou comprar duas ações, tá bom? Vou botar aqui o número 2. E aí o sistema já fez um cálculo pra mim aqui, ó, R$5,16, o valor da ordem total. Vou comprar duas ações, cada uma por R$2,58, tá? Melhor oferta. E vou enviar aqui, ó. Pronto. Quando eu enviei, ele já criou uma ordem de compra pra mim, tá? Me explicando tudo, ó. Duas ações, tá? Ao preço de R$2,58. Um total de R$5,16. Taxa de corretagem já rico não me cobra, zero, tá bom? E aqui ele pede pra eu confirmar aqui, ó, com minha senha, tá bom? Essa parte aqui eu vou cortar, tá, pessoal? Pra ninguém descobrir minha senha. E voltamos logo em seguida. Bom, pessoal, já digitei minha senha aqui. Vou dar um enviar e concretizar a minha compra de duas ações da Cielo, tá bom? Pronto, ó. Ordem enviada com sucesso. Acabei de comprar duas ações da Cielo com R$5,16, né, pessoal? Muito barata as ações da Cielo, né? Isso não é uma indicação de compra, pessoal. Eu só tô dando um exemplo pra vocês aqui de como comprar as ações na prática, tá bom? Acabamos de comprar a ação da Cielo. Agora eu posso vir aqui, ó. E aí vocês já começam a ver aqui que o meu preço médio já tá sendo recalculado pela corretora, tá bom? Pelas duas ações que eu comprei. E aqui eu consigo ver as minhas ordens, tá vendo? As minhas ordens de compra. Aqui, pessoal, ó. Já tem aqui, ó, Cielo 3F. Comprei duas ações, tá? A R$2,58. Totalmente executada, tá vendo? Bom, aí tá, pessoal. Já comprei as ações da Cielo. Agora eu vou lá pro Homebroken, né? Que é uma coisa mais complicadinha um pouco, ó. Eu vou lá pro Homebroken, tá? Não é nada demais também o Homebroken, tá, pessoal? Bom, aqui está o Homebroken. Apesar dessa tela aqui meia piscante, né? Com várias informações na tela. Mas, basicamente, são as mesmas informações, tá? Por exemplo, eu pego aqui, ó. Aqui tem a compra, né? Venda. Eu vou vir aqui em compra. Já tem um ativo aqui, ó. Gravado, BBAS 3F, tá? No fracionado, sempre com um Fzinho no final. Vou comprar logo duas, tá? Vou comprar duas ações. Então, ó lá. Tô comprando o Banco do Brasil, BBAS 3F. Hoje, ao preço de R$34,15. Tô comprando duas ações, tá? E tá ficando um total de R$68,30. E aqui embaixo ele pede pra eu digitar a senha eletrônica, né? Eu vou digitar aqui novamente. Vou cortar essa parte. Vou digitar. E aí, voltamos depois com a ordem de compra. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Aqui já foi. Já apareceu uma ordem de compra aqui pra mim. Tá vendo? Fracionado. Ó. Comprar limitada. Tudo certinho. Confirmação de operação. Vou confirmar aqui, ó. Beleza. A ordem já foi executada. Já comprei duas ações aí do Banco do Brasil. Tá bom, pessoal? Posso sair do meu homebroking aqui, ó. Agora eu posso voltar lá pra minhas ordens de compra, tá? Voltei aqui pra minhas ordens de compra. E tá lá, pessoal. Já consegui aqui verificar as ações da Cielo que eu comprei anteriormente. Tá aqui duas ações. E aqui em cima as ações do Banco do Brasil que eu acabei de comprar. Só que eu não comprei da mesma forma que eu comprei as ações da Cielo. E sim pelo homebroking. Tá bom? Então agora, pessoal, vamos comprar lá fundos imobiliários. Tá bom? Vou lá em investimentos. Fundo imobiliário, tá? Entrei aqui em fundo imobiliário. E aí, fundos imobiliários que eu tenho aqui, né? São os mesmos procedimentos. Por exemplo, o MXRF11 tá R$9,14 hoje. A variação do dia aqui tá zerada, tá? E olha só meu preço médio aqui, pessoal. Já ao contrário das ações lá, né? Meu preço médio tá alto, R$9,83. Então eu tô tomando um prejuízo aí de 7%, tá? Mas eu só efetivo esse prejuízo aqui, pessoal, se eu vender o meu fundo imobiliário hoje. Aí eu efetivo esse prejuízo. Caso eu não venda, espere mais um pouco, pode ser que amanhã tudo mude. Talvez esse prejuízo que eu tô tomando aqui se reverta em lucros, tá bom? Então eu vou comprar aqui esse fundo aqui, MXRF11, tá? Eu vou comprar um fundo aqui, ó, de R$9,14. Então eu desço lá, mesmo procedimento, tá? Tá aqui, ó. Compra, tá? Eu vou colocar aqui o fundo MXRF11, tá bom? Ele já me aparece ali, ó. As informações, R$9,14, tá? A variação do dia. Eu vou comprar apenas dois fundos, tá? Dois fundos aqui. Já os fundos imobiliários, você não tem esse problema de comprar no fracionado, né? Colocar o F aqui no final. Você não precisa disso. Tô comprando dois fundos imobiliários, né? Do MXRF11, ao preço de R$18,28. Esse aqui é o preço por cada cota, né? R$9,14. E eu só vou enviar aqui a minha ordem. Novamente aqui eu vou colocar a minha assinatura digital. Aí cada um tem a sua. Eu vou cortar o vídeo e já vou voltar com a ordem de compra, tá bom, pessoal? Pronto, pessoal. Já foi a ordem enviada. Já comprei lá as duas cotas do MXRF11, tá bom? Então a gente pode vir aqui em cima e já olhar aqui, ó, minhas ordens, tá? E aí a gente já consegue ver aqui, ó, o MXRF11. Eu comprei duas cotas a R$9,14. A ordem totalmente executada. Então, essa foi a minha dica pra gente comprar na prática fundos imobiliários e ações, tá? Então, repetindo, eu vou vir aqui em ações e tem aqui as minhas ordens de compra de hoje, né? E também, se eu vier aqui em fundos imobiliários, em minhas ordens eu tenho minha compra de hoje de fundo imobiliário. Se eu quiser a nota, né, a minha nota de corretagem, eu venho aqui, ó, nota de corretagem, tá? E aí coloco aqui o período que eu quero a minha nota de corretagem, né? No caso aqui, hoje é dia 11 do 3, então eu vou botar aqui do dia 11 do 3 pro dia 11 do 3, né? 11 do 3 até 11 do 3, né? Então, se eu buscar aqui, ó, eu consigo ver uma ordem de corretagem, né? Se eu baixar aqui, baixa todo o resumo dos fundos imobiliários e das ações que eu comprei hoje em PDF. Bom, pessoal, então não vai embora não. Comente aí qual é a sua corretora ou qual é a corretora que você pretende ter. E também, comente aí qual foi a primeira ação que você comprou ou qual vai ser a primeira ação que você vai comprar. A mesma coisa com fundos imobiliários. Comente aí qual foi o primeiro fundo imobiliário que você comprou ou qual vai ser o primeiro fundo imobiliário que você vai comprar. Lembrando, pessoal, que eu vou fazer uma doideira aqui. Se esse vídeo chegar aí a 40 comentários, eu vou pegar aí os 3 melhores comentários e vou fazer um Pix de 50 reais pra cada um. Vou entrar em contato com vocês, vou pegar aí a agência e conta e vou fazer um Pix direto pra conta de vocês para incentivar a galera aí a investir em fundos imobiliários e ações, pessoal. Então, galera, bora investir. Comentem aí.